Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez na minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Do outro gole na bebida Sem nota Embriagado Desiludido No sono tal Ouvindo Tarsísio Quando vai ter saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha coela Vontade de ligar Vai ser boquiado De tudo na vida dela Só este é a proteção de tela E tome cana na minha coela Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez na minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Do outro gole na bebida Sem nota Embriagado Desiludido No sono tal Ouvindo Tarsísio Quando vai ter saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha coela Vontade de ligar Vai ser boquiado De tudo na vida dela Vai ser boquiado De tudo na vida dela Só este é a proteção de tela E tome cana na minha coela Quando bate a saudade Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha coela Vontade de ligar Vai ser boquiado De tudo na vida dela Só este é a proteção de tela E tome cana na minha coela Você é o Manau Morae, meu filho Respeito Bora, DJ Emerson Tamo junto DJ Silva Gomes Tamo junto, legal? É o Guaidalã Vai TV Mundaú Cuida Tchau